Controle interno do Legislativo cobra três indicadores do plano de execução para garantir a qualidade dos serviços aos cidadãos. É um trabalho do planejamento estratégico do Parlamento. No total, são 29 indicadores. Agora em maio, os gestores de cada setor tiveram que alimentar o sistema com os dados referentes ao mês de abril. A partir da coleta dos dados, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso terá condições de acompanhar a execução do plano estratégico e avaliar se os objetivos deste estão sendo cumpridos. Nossos objetivos do plano estratégico é de longo prazo, equivale para oito anos, só que a gente tem metas mensais. A própria meta de oito anos é quebrada anual e depois foi mensal. Então, para isso, a gente tem que coletar dados mensais para verificar se eles estão dentro da meta. Dos 29 indicadores, três devem ser respondidos por todos os setores da Assembleia. São aqueles relacionados à garantia de excelência nas práticas de gestão. Tem três indicadores que a gente fala que é das eficiências dos processos. Que ele indica se está tendo retrabalho nos processos, se eles estão finalizados dentro do prazo. E até de resolutividade, que é a questão de formação ou não de estoques de demanda. Se está sendo entregue mais do que o solicitado. E no final eles vão dizer se os processos são eficientes ou não. Ou seja, se eles estão feitos dentro do prazo, gastando menos do que o necessário, algo assim. A coleta de dados será por meio de questionários específicos. Ele será elaborado e divulgado trimestralmente, tornando-se assim uma ferramenta para melhorar o funcionamento da instituição. No momento ainda é por questionário, tanto via planilhas eletrônicas, como também preenchida no papel. Mas a nossa intenção, em breve, já começar a coletar via sistema eletrônico na intranet. A gente fala que o indicador é uma ótima ferramenta de gestão, principalmente na parte de acompanhar. Que muitas vezes o gestor, quando não está visualizando o problema, na hora que ele começa a medir, através de indicadores, ele visualiza mais. Então pode agir, pode ser mais direto ao ponto de gargalo de cada setor. Então são várias questões.